Olá, coleguinha, tudo bem? Nesse vídeo vamos fazer alguns exemplos para transformar medidas de ângulos. Isso mesmo. Olha só, vamos ao primeiro exemplo. Expressar em minutos. Item A. Temos aqui 40 graus, certo? Sabemos que um grau equivale a 60 minutos, beleza? Dessa forma, para encontrar, certo? Transformar 40 graus em minutos, basta multiplicar esse valor por 60. Isso mesmo. Aí o valor encontrado estará em minutos. Olha só. Vamos pegar 40 e multiplicar por 60. Aqui basta 4 vezes 6, 24. E aí acrescento em dois zeros. Com isso, 40 vezes 60 dá igual a 2.400, certinho? Então, dessa forma, temos que 40 graus equivale a 2.400 minutos. Beleza? Compreendido? Item B. Temos aqui, ó, 12 graus e 37 minutos. Temos que expressar em minutos. Perceba só que já temos aqui, ó, uma medida em minutos. Dessa forma, ó, basta, né, transformar esse 12 graus em minutos. Inicialmente, ó. Um pé, ó, 12 graus. E multiplicar por 60. 12 vezes 60. Vamos fazer aqui no cantinho. 12 vezes 60. Aqui dá 0, 0. 6 vezes 2, 12. Coloco 2 e vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Aqui soma. Aqui dá 0, 2 e 7. Beleza? Então, 12 vezes 60 dá 720. Tranquilo? Então, temos que 12 graus e 37 minutos equivale... 12 graus é 720 minutos. Então, 720 minutos mais... Já tem 37, né, ó, minutos. Vamos agora somar. 720 minutos mais 37 minutos é igual a 757 minutos. Beleza? Então, uma coisa simples, né, bem fácil. Então, para transformar, certo? Uma medida em graus para minutos, basta pegar essa medida e multiplicar por 60. Tranquilo? Compreendido? Então, vamos ao exemplo 2. Olha só. Expressar em segundos. E tem a... Temos aqui, ó, 18 minutos, certo? Então, vamos expressar essa medida, ó, 18 minutos em segundos. Olha só. Bom, sabendo que 1 minuto equivale a 60 segundos. Dessa forma, para transformar 18 minutos em segundos, basta multiplicar por 60. Isso mesmo. Olha só. 18 vezes 60. Vamos fazer aqui, ó, o cantinho. Aqui dá 0, 0. 6 vezes 8, 48. Coloco 8 e vai 4. 6 vezes 1, 6. Mais 4, 10. Agora, vai somar, ó, que dá 0, 8, 0 e 1. Então, 18 vezes 60 dá igual a 1.080. Dessa forma, ó, 18 minutos equivale a 1.080 segundos. Tranquilo? Agora, coleguinha, o item B. A medida que temos é 2 minutos e 15 segundos. Olha só. Já temos aqui, ó, uma medida em segundos. Então, basta transformar inicialmente aqui, ó, o 2 minutos em segundos. Para transformar minutos em segundos, multiplicar por 60. O valor dado, ó, 2 minutos vezes 60, certo? Então, aqui dá igual a 120. 120 segundos. Beleza? Então, a medida dada aqui, ó, é 2 minutos e 15 segundos. Esses 2 minutos, já temos aqui, ó, que é 120 segundos. Então, coloco aqui, ó, 120 segundos mais o valor que já tem, ó, 15 segundos. Ora, coleguinha, agora basta somar. Então, 120 mais 15 é igual a 135, 135 segundos, certinho, ó. Então, 2 minutos e 15 segundos expresso em segundos é igual a 135 segundos. Beleza? Então, recapitulando, para transformar, né, uma medida em minutos para segundos, basta pegar essa medida, né, que está em minutos, e multiplicar por 60. Tranquilo? Então, vamos para o terceiro exemplo. Olha só. Temos aqui, ó, temos que fazer o seguinte. Expressar 9.140 segundos em graus, minutos e segundos. Beleza? Então, temos que colocar essa medida de tal forma que ela fique em graus, minutos e segundos. Tranquilo? Então, vamos pegar aqui, ó, 9.140 segundos. Primeiro, temos que transformar para minutos. Se, eu tinha dito que, para transformar minutos em segundos, multiplicar por 60, e agora, ao contrário, ó, transformar segundos para minutos. Agora, divide por 60 o valor dado. Beleza? Então, vamos pegar aqui, ó, 9.140 segundos, dividido por 60. Então, vamos pegar aqui, ó, 9.1, 9.1 dividido por 60, 1. Pois, 1 vezes 60, 60. 60 para 91, agora sobra, né, 31. Beleza? Então, agora, baixo o 4 e fica 314 dividido por 60. 314 dividido por 60, 5. Já aqui, 5 vezes 60 é 300. 300 para 314, 14. Baixa o 0. Agora, temos 140 dividido por 60, é igual a 2. Já aqui, 2 vezes 60, 120. 120 para 140, 20. Certo? Agora, não tem mais nenhum número para descer. Beleza? Então, o 20 dá para dividir por 60? Não. Então, paramos por aqui. O valor que ficou aqui no quociente vai ficar em minutos. Beleza? E o resto da divisão aqui, ó, vai continuar em segundos. Isso mesmo. Então, temos que esse 9.140 equivale a 152 minutos e 20 segundos. Beleza? Só que a questão, ela quer, né, por exemplo, ela quer em graus, minutos e segundos. E aqui temos só minutos e segundos. Beleza? Então, colega, vamos pegar essa medida aqui, ó, que está em minutos e transformar, certo? Para graus. Eu disse que, no exemplo 1, para transformar de graus para minutos, né, multiplicava por 60. E agora, para transformar de minutos para graus, divide por 60. Beleza? Então, vamos pegar esse valor aqui, ó, 152 minutos e dividir por 60. Tranquilo? Então, 152 dividido por 60, 2, já que 2 vezes 60, 120. 120 para 152, sobra 32. O resto é 32. Ora, coleguinha, não tem nenhum número para descer. Não dá para dividir 32 por 60. Então, aqui, esse 32 é o resto da divisão, certo? Se estamos transformando 152, né, minutos em graus, então, esse valor aqui do quociente fica em graus e o resto da divisão continua em minutos. Então, temos que preste bastante atenção, 152 minutos equivale a 2 graus e 32 minutos, beleza? Olha só, seguindo aqui, ó, temos que 152 minutos e 20 segundos, certo? Então, para expressar 9.140 segundos em graus, minutos e segundos, basta substituir aqui, ó, esse valor 152 minutos, que equivale a 2 graus e 32 minutos. Então, vamos só substituir, ó, 152 minutos, continuando aqui, ó, sobrou aqui o 20 segundos, beleza? Agora sim, temos essa medida aqui, ó, expressa em graus, minutos e segundos, beleza? 9.140 segundos é igual a 2 graus, 32 minutos e 20 segundos, beleza? Então, é isso aí, colega, espero que tenha compreendido, dê seu curtir aí, inscreva-se no canal, valeu e até a próxima, tchau, tchau!